E nós voltamos com o seu TVC agora, porque agora é um momento muito especial, muito bacana. Eu tenho certeza que aí do outro lado você estava esperando bastante assim como eu. Quer dizer, se bem que eu já vi como ficou, né? Ficou gato, ficou bonita. Vem pra cá agora porque é hora de revelar, de mostrar como ficou a nossa querida Suzete. Deixa eu perguntar, o que você achou? Desculpa, perdão, eu fico falando nesse microfone, mas eu já tenho o meu aqui. Ela ficou um arraso. Bonita, né? Lúcio. Aham. Ah, e você? Gostou do seu serviço? Gostei, gostei. De tudo, mas a modelo ajuda, né? Ela já era lindona. Gostou? Amei. Ah, seguinte, a família já viu ou não? Não. Deve estar vendo agora, né? Vai, vem junto com a gente. Vai. Ui, que beleza. Com certeza. Tá orgulhosa? Muito. Vamos fazer o seguinte, então. Todo mundo contando comigo, vai. 3, 2, 1, tá bom? 3. 3, 2, 1. É, chegou a hora. Que que é isso, meu povo? Matheusinho, meu produtor, diretor, meu tudo aí nesse Master consegue mostrar como estava a Suzete e como está a Suzete agora, como que era antes, a gente tem o antes dela aí pra mostrar pra quem tá em casa. Olha aí, ó. Esse aí durante o procedimento. Deixa eu perguntar. Esse é durante o procedimento, né? É, aí ela já tinha passado por alguns processos. Aqui foi como ela chegou com o cabelo. Isso, foi antes de começar a transformação. E nesse, nessa fotinha aí ela já começou a ter a transformação, os procedimentos estéticos. Exatamente, aham. Olha aí, gente. Então, cabelo, depois procedimento estético na pele e por último foi aquele banho de loja, né Mari? Olha, esse é o antes? Antes de tudo. Antes de tudo. No início de tudo, olha aí, ó. Tava cru aí ainda. Tá vendo? Muito diferente. E olha agora, meu povo. Presta atenção se essa mulher mudou ou não mudou. Eu falei 10, mas eu acho que quem tá em casa deve estar pensando, não, só 10 anos, mas não, não. Aí depois o procedimento estético, tomou aquele banho de loja, né? Maravilhosa. Arrasou. Passou lá na Takata, comprou, aliás, ganhou calçados novos. Sim, sim. Também, hein Mari? Teve aquele banho de loja, né? Da Belay. Da Belay, exatamente. Rudy, inclusive, eu queria falar de todos os patrocinadores aqui. A doutora já tá aqui nos representando, o Gui, a Eva. Eu quero também falar aqui, lá da, desculpa, gente, da Labrisa, né? A Labrisa que a Karina, o Gui, na verdade, eles usam todos os produtos da Labrisa pra fazer hidratação, os procedimentos que ela fez também. Então, a Labrisa Cosméticos aí está também junto com a gente. Quero falar aqui também, gente, da Luane Cosméticos, que tá com uma promoção de 30% em toda a linha, tá? Em toda a linha de cachos e coco da Bio Extratos. Então, passe lá na Luane, que fica na rua Oscar, desculpa, Oscar Guimarães, número 340. Olha que legal. Então, agradecendo. Tacata Calçados, Karina Meneghelli, representada aqui pelo Gui. Doutora Emanuele de Mamãe, que fez um trabalho muito bacana também, muito legal. A Belay Store. A Luane Cosméticos. E a Labrisa, também, que forneceu aí os materiais. Gente, de coração, primeiro perguntar aqui pra minha querida Suzete. Tá feliz? Muito feliz, tô muito realizada. Era um sonho que eu tinha, né? Agora, é o seguinte, vou baixar aqui, vou baixar aqui. A gente fica igual lá, tá vendo? Nós dois aparecendo no vídeo. Sim. A família, agora, nesse momento, como deve estar? Olha, eu tenho família menos aqui em 3 de agosto, mas no interior de São Paulo, a redondeza é toda. Eles estão todos assistindo, que eu mandei o link, mandei. Eles ficam de olho, é ao vivo, né? Compartilha aí, meu povo, compartilha com a restante da família. Isso, compartilha. Agora, é o seguinte, você, no alto dos seus 61 anos, tá sentindo novamente uma menina? Nossa, você falou 10 anos, eu me acho 20. Aí, ó. Não quer ser exagerada, mas eu me senti. Porque é o seu sentimento, é o que tá dentro de você nesse momento. Eu fiquei muito feliz com o tratamento da doutora, ela ganhou mais uma cliente, fora disso tudo. A Belay também, fiquei muito feliz com a escolha da roupa, ela tem uma roupa muito bonita. Já sou cliente também, já comprei uma roupa lá. A Karina ganhou, eu conheço a Karina de pequenininha, mas eu vou começar a frequentar e eu dou os méritos também pro Guilherme. A equipe da Karina são maravilhosas. Então, é o seguinte, convida, fala pro povo em casa participar da promoção. É isso, gente, participem, participem que é verdade. É verdadeiro isso aqui tudo, é verdadeiro. Tô aqui, ó, linda, maravilhosa, plena. Ai, meu Deus do céu, tá linda, maravilhosa, gata. Plena, plena. Tá plena. Isso. Tá saudável, tá dependente. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. A Mari, é a Mari, né? Mari. Mari, o Rude, pra vocês. Então faz o seguinte, vem cá, levanta, 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 vamos levantar, vamos levantar. Vem cá. Agora, na passarela, com vocês, Suzete. Trava na beleza. Como é que é? Aqui, ó, aqui, ó. Trava na beleza. Trava na beleza. Vem pra cá, vem cá, aqui, ó. Trava na beleza. Vamos travar na beleza aqui, nós dois, aqui, ó. Nessa câmera aqui, ó, nessa câmera aqui. Vamos travar nós dois na beleza. Aqui, aqui, ó. Vai, trava na beleza. Trava na beleza, meu filho, dá uma mãozinha aqui. Aqui, ó, ó, ó. Gira, gira, gira. Se liga no look da Suzete. Ô, Suzete. O seu esposo já tinha te visto? Não. Ele tá aqui nos bastidores te aguardando, viu? Sim, tá. Nossa, quando ele te ver. Muito obrigada. Ele ficou muito feliz também com a transformação, hein? Você tá muito feliz. Você tá muito linda. Ele ficou muito realizado. Inclusive, eu comentei com a doutora ontem, né, doutora? É. Ele tá muito fez cuidados. Como que é? Ele ficou acompanhando os cuidados do pós-procedimento dela. Que legal. Ele acompanhou tudo certinho. Que bacana. Suzete, minha linda, um beijo pra você, tá? Obrigada, Ruth. Que Deus te abençoe. Prazer pra você ver. Prazer foi meu. Muito obrigada pela ser, pela ser, essa oportunidade, né, das pessoas, de vocês terem lançado essa promoção, né, da transformação. A gente fica feliz de você ter participado. Eu fiquei muito feliz. Obrigada. Eu me inscrevi achando que eu não fosse ganhar, mas amém, né? Tô aqui. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Amei todos, amei todos, tá? Minha produção, vamos fazer o seguinte. Vamos por intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Mas vamos sair com imagens. Dá aquela passeada, Rosil, dá aquela passeada. Vamos sair com imagens da Gata Suzete. Suzete Gata. Tá aí, meu povo, participe, viu? Tá aí, ó, mais uma que sai daqui transformada.